Qual é o nome desse rio aí? Esse é o Paraná Ah, ela pensa que nós estamos naquela pista dela Ah, agora ela se achou Esse trajeto evita lentidão na BR-277 Antes da ponte da amizade Você está no trajeto mais rápido Você chegará Se amarra Rio Lembra em qual primeiro? No China? Rio Ah, vocês estão ali no Rio Cara, vocês estão lá no seu shopping Porque depois que você sair Onde que é o seu shopping? Você está colocando aí no GPS? Qual o seu ponto? Porque quando ele chegar lá, eu vou perder o... O estado Olha que tinha que ter um mirante É Essas placas que trabalham mesmo Bem bonito aqui Na rua da Mona Lisa Ah, uma vez eles filmaram Andale! Trajuamba! Olha, esses dias eu peguei um Uber com um venezuelano, aí eu tava pensando que ele falou que eu quero fazer espanhol, né? Aí ele falou meio assim... Ah, desculpa. Não, olha. Eu gosto do conteúdo que eu vou explicar. Aí ele falou meio assim, ele tava meio ensinando. Nossa, demorei pra chegar. Demorei pra chegar lá na minha paciente. Ele ensinando espanhol pra mim. Eu falei, nossa, eu vou pegar. Vai aprender espanhol em clínica, né? É. Aí ele gosta do Brasil. Ele falou que gosta do português. Ele adora o Brasil. Ele falou assim, eu gosto muito do Brasil. E ele ficou, achou legal uma pessoa gostar assim. Do espanhol. Eu gosto do espanhol. Eu gosto do espanhol. Eu gosto do espanhol. E aí, amor, mostra o trânsito aí. Trânsito muito louco. E aí? Deixa eu dar pressa GoPro aqui. Pera aí. Pera aí, Alexandre, pra mim, GoPro. GoPro. Aqui, GoPro. Aí, garoto. Estou filmando as aventuras? Não, eu sou o cara mais tonto que tem Porque minha GoPro do carro Tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo com a testa É que a GoPro é a qualidade melhor dela E daí eu posso olhar as pessoas assim Com a cabeça do lado Você conhece o negócio lá do Olhar para o escandeiro do diabo? Não Claro É um Audi Audi não, sei lá É um Audi É um Audi É um Q5, Q3 É um taxi De Curitiba Não, é que a carruagem girou a bola Olha aí, Q5, Q3, Q8 Tá rindo o que? Tá rindo o que? Ela deve estar olhando assim Aquele tonto com aquele negócio na cabeça É isso que ela tá rindo Do lado esquerdo nós temos o rio Paraná Do lado direito nós temos o rio Paraná Que por coincidência é o mesmo rio Isso aqui é uma ponte Na época que eu ia na zona no Paraguai Na zona no Paraguai? Na zona comercial Ai, meu pai devia Meu pai trabalhava com vendas Vendia Nords Pra Martina Essas coisas Aí Simone, ó Tá filmando aí Aperta o botão aí em cima Aperta o botão aí em cima